Eu sempre pergunto isso porque você é um dos monstros compositores brasileiros com mais sucesso. De certa forma, por muito tempo, você ficou compondo música pra grandes artistas. Nesse momento da tua carreira, você tá mais focado em fazer as músicas pra você como intérprete e crescer cada vez mais? Ah, eu tô. Eu tô. Sem querer fazer... Sem querer fazer, mas assim, tem coisas que é muito melhor, às vezes, a gente guardar pra gente, né? Uma coisa, Joãozinho, que eu percebi depois que a minha vida deu certo como cantor é que a gente acaba perdendo muitos amigos. Porque a gente só serve enquanto a gente tá servindo. Depois disso, a gente acaba... As pessoas acabam se afastando porque ou você vira, de certa forma, concorrente ou porque aquela música... Mas não, eu sempre fui um cara muito aberto a compor com os meus amigos. Eu mesmo fiz música com o Matheus Kauan, que explodiu, eu parei na casa do Matheus e fiz música com ele. Quero dizer a todos os meus amigos, inclusive, que tô aqui pra fazer música na hora que vocês quiserem, tá? Eu sou um servo da música e quero estar sempre compondo, né? Mas eu percebi muito isso. E tá tudo certo. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer música e eu continuo fazendo e vou fazer até morrer. Porque você contribui muito com os outros. Era a hora de um pouco você contribuir com você mesmo, né? Pois é. Porque tanto sucesso, tanta qualidade, tanta dedicação esse tempo todo da tua carreira e de uma certa forma... Porque, querendo ou não, vamos ser sinceros, quando você tá compondo pra outra pessoa, você vê isso estourar no sucesso de outro, você fala... Podia ser comigo. Tem esse tipo de pensamento ou não? E, João, você acredita que eu não tinha isso? Eu ficava feliz, porque quando eu via a minha música, às vezes eu gravava a minha música e não dava certo comigo. Aí vinha um artista e gravava e dava certo. Não era a minha hora, não era o meu momento. Eu dou um exemplo da Casado e Namorando Solteiro, por exemplo, que foi um grande sucesso, que eu, inclusive, ganhei o Carnaval na Bahia em 2017 pelo YouTube, que o Safadão regravou e foi um sucessasso no Brasil com ele, né? Mas não foi comigo naquele momento. Veio também o Lucas Beat com o remix com a Malu, que também deu certo, mas que comigo não deu certo. Mas também quando eu lancei, eu acertou na mosca, né? Que veio Hackearam-me, HB20, Preg Martelo, Disco Arranhado. Então veio uma enxurrada, porque as coisas de Deus são sempre gigantescas. Nunca vai te dar pouco. Pode demorar o tempo que for, quando chegar, vai chegar em um dos meus.